Bom, o que vocês estão visualizando aí é o meu esboço. O Evangelho pode fazer a tatuagem para vocês entenderem o que será a estrutura que não vai dar para me compartilhar a todo momento. Então, o que você tem? Vou fazer uma análise crítica da Bíblia Hebraica Estudo de Gartência, que é o que vocês estão verificando aqui. Vou pegar esses sinais aqui de acríticos, esse como esse aqui também. Enfim, outros. Aí vou fazer a tradução interlinear, analisar alguns vocábulos, depois vou para o Targo. Targo de Onkelos, vou analisar o Targo de Onkelos. Eu faço a análise toda aqui, já está no meu sardinho, depois vou para a Septuaginta, analisar a Septuaginta também, as problemáticas que existem. E depois eu vou fazer uma análise paralela, e vou fazer uma análise gramatical, e assim eu encerro esse conteúdo. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico, 19, 28. O que diz esse abençoado texto de Levítico, 19, 28? Diz assim, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, estou lendo ao meio da revista Corrigida, tá? Nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o senhor. DHS. Bom, os senhores estão vendo aí na lousa, aí na frente do monitor dos senhores, dizem a Bíblia hebraica, estudo de Gartense, tá? Estou compartilhando como imagem, né? Para ficar melhor, para os senhores visualizarem. Então, aqui está o versículo 28, só para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura do hebraico. Por que eu selecionei isso aqui, ó? Você está vendo? É um círculo bem... É um círculo isso aqui, está vendo? Aqui, aqui... E aqui eu circulei também. Esse círculozinho aqui, ó, só para quem conhece ebraico vai saber. Chama-se circilos. Esse Azinho aqui é uma nota que remete ao aparato crítico, tá? Só para vocês saberem. Então, essa nota aqui, essa nota aqui, são essas duas notas. Aqui chama-se maçoraparva, tá? Então, nós temos a maçoraparva aqui. É que eu não estou com o aparato crítico aqui, fiquem bem embaixo. E existe a maçoramagna também. Então, eu tenho um problema nesse vocábulo, problema nesse vocábulo. E aqui também. Aqui são os problemas um pouco mais sérios. Também temos o círculo aqui, chamado circilos, que me remete a essa nota aqui. E aí eu vou explicar para os senhores o que significa essa nota. Essa nota aqui é um lâmide. Aqui é um gímer, nome das consoantes, tá? Aqui existe também um ponto, e eu vou explicar. Então, esse é o texto hebraico, tá? Vamos voltar para cá. Ok, então vou diminuir aqui, só para o senhor saber do que eu vou tratar, tá? Então, eu vou voltar aqui à transmissão e aí eu vou explicar dentro dos bolsos aqui para o senhor. Só para o senhor saber do que eu explicarei agora. Então, as pessoas têm mais ou menos aí um pé e um caminho que eu vou explicar. O que acontece? No texto de Levíticos, o qual nós vamos estar trabalhando, a tradução literal é assim, e corte pela pessoa, não fará na vossa carne, e marca, não fará em vós. O que acontece? No hebraico, no hebraico existe, no versículo 28, as versões em português não iniciaram com isso aqui, senhor. Então, primeiro eu já começo aqui para ter entendimento do texto. Então, no versículo 28, nenhuma edição em português que eu tenho, que eu faço uso, eu não encontrei nenhuma versão em português fazendo o uso do E, iniciando com o E. Mas, professor, esse E tem alguma variedade nesse versículo? Tem muito. Porque, na verdade, o E é um conectivo, ou uma conjunção coordenativa, que ela está coordenando a oração anterior, ou seja, no caso, o versículo 27 com o versículo 28. Esse E está me dizendo que o versículo 28, ele está dando continuidade ao que lhe antecede. Então, o versículo 27. E o versículo 27 está tratando do quê? Primeiro eu vou começar com a questão contextual, porque nenhuma das versões em português fez isso. Então, o versículo 28 é em hebraico. Em hebraico, depois eu vou mostrar para os senhores se o pago está com o mesmo critério e se a septuagenia também está com o mesmo critério. Se ambas as outras versões estão iniciando com a conjunção ou não. Bom, então, o que ocorre? No versículo 27 diz assim, que é o contexto. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Aí vem o versículo 28. Então, é tudo uma ligação apenas. Aí o 28 vem dizendo, E pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, o versículo 28, ele é coligado com o 27. Aí tem um problema. Se não pode fazer a tatuagem no versículo 28, o 28 está me dizendo que ele está ligado com o 27. Se ele não pode fazer a tatuagem, então tem um probleminha. Está dizendo o quê? Não cortareis o cabelo, vírgula, arredondando os cantos da vossa cabeça. Então, esse estilo não pode cortar o cabelo. Continua, vírgula, nem danificarás a ponta da tua barba. Aí você tem que entrar no hebraico para entender o que é danificar a ponta da barba. Vocês estão entendendo? Então, se eu radicalizar, que não é o que eu estou fazendo, se eu radicalizar, o que eu vou ter que afirmar? Que o camarada tem que tomar cuidado com o corte de cabelo e com a barba. Ok? Justamente o caso disso aqui, a do vave com o seu chevado. Está com o vave. Tem aqui citado uma conjunção também, no hebraico, no português, a mesma coisa. Traduzir é o E. Então, esse E está ligando no versículo 27. Ok. Aqui, gente, coloquei em verde aqui. Está aqui. Esse é o vocálogo. Só que aqui, eu não coloquei com conjunção. Você vê que na lousa eu coloquei o vocábulo desta forma. Porém, na oração ele está com uma conjunção. Isso aqui também é uma conjunção. Está no churro. Ok? Então, nós temos aqui. O retovet. O retovet. Kaka. Ok. O que tem aqui? Aí, o que acontece? Por que eu coloquei em verde? Esses dois vocábulos aqui, onde as pessoas afirmam que aqui se trata de tatuagem, ele tem essa nota aqui. Aqui, ó. Ok? É essa nota aqui. Agora, eu vou parar de compartilhar a tela e vou explicar isso para vocês. Então, tem aquela notinha ali que vocês viram. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Tem dois disso aqui, ó. O que isso aqui significa? Isso aqui chama-se lâmide. É o nome da consoante. O nome da consoante. Porém, há um nome que se dá a essa nota na... maçoraparva é rapax legômenon. Por isso que vem de L, que é de lâmide. É um legômenon. O que é um rapax legômenon? É quando o vocábulo, ele não tem atestação em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, esses dois vocábulos, que é onde as pessoas fazem uso para dizer que Levítico 19, 28, fala de tatuagem. Se a pessoa não souber o hebraico, não souber, não vai saber disso. Mas se souber, não só o hebraico, mas entender um pouquinho da exegese, a pessoa vai saber que esses dois vocábulos tratam-se de um rapax legômenon. Ou seja, existe uma única atestação. Quando o vocábulo tem uma única atestação, o que nos resta? Nos resta comparar com outras versões para ver qual o sentido e a conotação que possui e verificar se aquele vocábulo, que é um rapax legômenon, ou de qual raiz ele origina-se. De onde origina-se aquele vocábulo? Qual é a raiz daquele vocábulo? Ok? E aí, quando você vai tentar investigar, torna-se muito complicado. Eu vi que dá uma travada aqui para mim. O que os senhores estão visualizando é que é o texto hebraico. O texto hebraico está aqui. E aqui é o targo de Onkelos. Está escrito Onkelos. E aqui é a oração que eu vou estar trabalhando. Ele também está começando com uma conjunção. Vou até puxar bem aqui. Está aqui. Isso aqui se trata de uma conjunção. Então, ele está ligando o versículo 28 ao versículo 27 de Onkelos. Aqui ele tem uma preposição sobre. Aqui é a palavra morte, em Aramaico. Mid. Nós não temos mote ali no hebraico. Aqui é uma partícula negativa. Que em hebraico é Lá. Que em Aramaico é Lá. Em hebraico nós falamos Al. Ou nós falamos Lô. Aí vem aqui a Não Farás. Aí vem esse primeiro vocábulo aqui. Que é o que eu vou trabalhar com vocês. Esse aqui. E depois eu vou trabalhar com esse. E vou trabalhar também com esse aqui. É isso que eu vou trabalhar com os senhores então. Só para os senhores terem noção. O que eu vou estar trabalhando agora. Então, vamos ao que interessa. Bissarron. 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 Tem um sentido de carne. Não está bom de ombros aí em Aramaico. Mas existe um outro probleminha que significa também. Olha o que significa também. Então, parafraseando no Aramaico. Parafraseando no Aramaico. Poderia ler a oração da seguinte forma. Pelo pênis não dareis golpes. Ou no pênis não darei golpes. Quem traz essa tradução do pênis é o ciríaco. Então, existe uma tradução que o ciríaco pega desse vocábulo e vez de traduzir para carne ou para corpo. Traduz para pênis. Não estou afirmando nada. Estou dizendo que existe o ciríaco. Quando pega esse vocábulo Aramaico. O qual ontem os traduziu para carne. O ciríaco vai traduzir para pênis. Está certo? Agora, qual é a tradução correta? Eu não fiz a evidência interna ou externa para julgar o valor dessa variação. Então, não posso dizer agora. Está certo? Septuaginta. Vamos lá. Aí, os senhores têm imagem da septuaginta. Levítico. O texto de Levítico. Vê se começa aqui. Cá entomidas epipsique. Hú poesete entus somati rímon. Cá egramata esticta. Hú poesete rímen ego emikíris roteós. Rímon. Ok? Vamos sustentar. A septuaginta. O problema. Nós temos aqui. Entomidas. Psique. Né? Que aqui a septuaginta geralmente se traduz para alma, vida, alguma coisa assim. Aqui é onde que encontro o problema desses dois vocábulos. Grâmata esticta. Tá? Grama esticta. O peso maior está aqui. Tá bom? Então, grâmata vem de gramática. Gramático. Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que eu vou trabalhar dentro da septuaginta. O que os senhores estão vendo aí é o seguinte. Eu fiz uma análise paralela dos vocábulos de suma importância que eu obtive no texto. Vou dar um zoom maior aqui para ver se vai ficar mais claro na tela aí para vocês, tá? Espero que fique. Então, deixa eu puxar para cá. Aê! Aqui. Acho que ficou ótimo agora. Então, no hebraico, quais são os vocábulos importantes? Veserete. Esse é o primeiro aqui. Veserete. Esse é um. Aqui, Lanefesh. Ou a raiz Nefesh. Tá? Esse aqui. Depois, o Ketovet. Esse aqui. E, por último, o que se fala tatuagem ou marca ou destruição? KAK. Tá aqui. Aí, eu fui comparar... Esse, só diminui um pouquinho aqui. Aí, eu fui comparar o hebraico com o aramaico e com o grego. A septuaginta. Aí, o vocábulo que se faz uso para rasgo ou para corte... Opa! O aramaico trouxe apenas a diferença de dano ou ferimento. Enquanto que o hebraico traz rasgo ou corte. A septuaginta trouxe o vocábulo entomidas, que é corte. Ok. Então, os três estão de comum acordo. Tudo bem. Aí, quando vai falar de pessoas, né? A septuaginta. Não fará corte na vossa carne. O hebraico faz a pressão de Lanefesh. Esse lá é uma preposição, tá? Esqueci de tirar. Porém, Nefesh está aqui. Lanefesh. Que é pessoa, alma ou cadáver. Aí, o aramaico vai trazer a expressão Bissarhon. Bissarhon. Que aí eu falei que é carne ou pênis. Pênis. Pegar esse vocábulo e traduzir no siríaco. Traduz esse vocábulo aqui. Está no aramaico. Para pênis, tá? Aí, o grego, Pissique, vai trazer alma, personalidade, pessoa. E tem também a conotação de cadáver. Ok. Então, se eu for falar de pessoa, de cadáver, eu acho que está dentro. Ou do morto, né? Porque a tradução é morto. Pelo morto não cortará a vossa carne. Ok. Então, essa tradução aqui seria de pessoa, ou do morto, ou do cadáver. Isso está aqui. Aí, vem Ketovete. Em hebraico, fala de marca ou tatuagem. Veroshimin. Marca, incisão ou rubrica. Mudaram agora. Em português ainda é mais rubrica, né? É rubrica. Só que aqui, né? Você tem marca, incisão ou rubrica. E em gregos, temos Gramata. Que aqui muda. Escrito ou imagem. A septuaginta já divergiu do targo, do aramaico, e divergiu do hebraico. E a palavra complexa, que seria a palavra para a tatuagem, é o último vocábulo. Agora, deixa eu ver um pouquinho aqui. Que é justamente K-A-K. Que é esse aqui. Vamos subir. Esse. K-A-K. Kof-Aim. Kof-Aim. Ok? Patá, um ratef patá e um patá. O nome dos sinais diatríticos aí, tá bom? E aí, depois, você tem aqui o targo. Ele vem com Reritim. Reritim. Dilacerar. Já muda. Que, na verdade, aqui está cortar. Cortar tudo. Se dilacerar. Cortar os membros. Você vê que a tradução. Tanto de K-A-K. Que tem tatuagem, marca, destruição. O aramaico já traz dilacerar. Também, por notação, deu uma destruição. E a septuaginta vai trazer estictar. Manchado ou picado. Então, a conotação dos três diverge um pouquinho. Para fechar, aí o que eu fui fazer, senhoras? Aí o pau canto mesmo. Aí eu fui fazer uma análise gramatical. Aqui é substantivo, tá? Abreviação masculina. Aqui, singular. O com é de comum. E aqui nós temos... Deixa eu diminuir aqui. Aí eu venho para a luz e explico. Aqui feminina, aqui plural. Aí, justamente, na palavra que seria referente à tatuagem... Olha como que o negócio é lindo. Os três se divergem. Agora eu vou voltar para a luz. Para a luz e eu vou explicar isso aqui por um segundo. Então, o que vocês têm? Vocês têm aqui, ó. O hebraico, traz esse vocáculo. O arabico, esse. E o grego, esse aqui. Beleza. Só o que acontece? Não existe uma concordância entre nenhum deles. Não há uma concordância. Não há uma concordância. Então, gente, quando eu vou falar... O texto de Levítico, 19 e 28, lá fala de tatuagem. Tá? Tatuagem onde? Aí a pessoa fala... Ah, tatuagem está falando a versão em português. Ah, ok. Essa tradução que está falando de tatuagem, aí no português, ela origina-se de onde? Origina-se de um substantivo no texto hebraico. Origina-se de um verbo no tronco peado no aramaico. Ou origina-se de um adjetivo na septuaginta. Olha que coisa louca. Se diz que a septuaginta é a tradução do hebraico. Porém, a septuaginta, a vez de colocar um substantivo, colocou um adjetivo. Aí diz como é o comentarista do Torá, é onquilos. É onquilos, ele fazia o seu comentário usando o substantivo e ele usou um verbo. Então, é uma boa ideia, gente. Aí você tem... O que acontece? Agora vem a pergunta. Por que houve a diferenciação? O mais gostoso é isso. Por que houve essa diferenciação no targo? Por que houve a diferenciação no grego? Por que a diferenciação? Porque nenhum deles tem a certeza de nada. Onde isso quer chegar? Dizer que Levítico 19, 28, está falando que não pode ter tatuagem, meu amigo. É impossível dizer. Ah, professor, então é possível dizer? Não, não tem como dizer. Por quê? Porque o vocábulo hebraico trata-se de um que mesmo que eu coloquei? Vamos ver se o senhor se lembra? De um hapax. Hapax o quê? Hapax? Legômena. Existe uma única testação. Pode pegar aí o códex Linengrado B19. Os senhores verão isso. Agora que eu estou vendo que eu escrevi um pouco aqui embaixo, né? Então, aqui é o hapax, ele fala, óbvio, aí quem discute a raiz não chega no comum acordo. Beleza. Quando o Onkelos vai fazer o comentário do targo, do seu cargo, ele não consegue trazer uma precisão também. Então, o que ele faz? Constrói algo próximo. Do quê? Do raciocínio dele. Porque o Onkelos está fazendo um comentário. Ok. Aí, a Septuaginta, lógico, os judeus, vamos colocar a segunda história, os judeus helenizados, segunda história lá em 287 a.C., por Epitolomeu Filadélfia II, que encarregou-se no sacerdote Eliezer a fazer o trabalho da Septuaginta, a tradução lá por 72 judeus, aproximadamente 70 dias, que Epitolomeu Filadélfia foi um dos generais de Alexandre do Grande, que vem de uma dinastia pitolomaica, e tem o Sedeustra, aí os lisímacos e os caçã, por os quatro generais de Alexandre do Grande. Essa história, só para o senhor ter mais ou menos a noçãozinha do que é a história da Septuaginta. Então, quando eles foram fazer, eles viram que isso aqui é um rapato de lególogo, não existe mais a testação de ser vocado. Aí, lógico, se deparar com o comentário em aramaico, vai ver que aqui já colocou o verbo e aqui é o substantivo. Eu acho que eles chegaram e falaram assim, sabe uma coisa? Vamos colocar nem verbo, nem substantivo. Vamos colocar adjetivo. Gente, cada coisa é uma coisa. Aqui é substantivo, é substantivo. Aqui é verbo, é verbo. Aqui é adjetivo, é adjetivo. Ou seja, não existe uma concordância entre os três concernente ao que todo mundo queria, que a bendita palavra tatuagem estivesse aí, em Levítico 19, 28. E para a tristeza de alguns e para a alegria de outros, não existe a palavra tatuagem em Levítico 19, 28, que é o texto-chave, o texto-áureo, o texto-áureo, o texto-fundamental para aquelas pessoas que são contra a tatuagem para querer fazer uso. Está aí, tá? Então, gente, quem faz uso de Levítico 19, 28, camarada tem que estudar um pouquinho de hebraico, aramaico e grego, e saber que aqui se trata de um rapax legômeno, aqui se trata de um verbo, então eu não posso falar tatuagem, não posso falar tatuagem, porque se trata de um verbo, e aqui, chiquicá, se trata de um adjetivo. Ok? A conclusão disso tudo, os senhores adquirem no meu esboço, que eu vou deixar lá no meu site, o esboço, os senhores podem adquirir. Ainda não vai estar lá, eu vou falar por quê, não vou colocar o esboço ainda, porque na próxima quinta-feira, eu vou trabalhar com o texto lá de Corinto. Então, eu trabalhei com o texto de Romanos, o texto de Levítico, vocês viram o meu esboço, que dá uma passadinha, vocês veem, leva um tempo para poder analisar isso, né? Já falei, as pessoas falaram, ó, professor, o senhor vai falar o que todo mundo fala? Não, eu quero saber se vocês encontram alguém que fez uma análise paralela dessa forma, qual eu fiz? Para chegar e descobrir essas questões, né? Então, é uma semana que eu tenho para poder analisar, estudar, ver as fundamentações e inserir para o senhor em uma transmissão ao vivo. Infelizmente, está dando esse espiripaque aí que eu não sei o que é. Eu acho que alguma configuração da webcam, ou talvez a porta, por quê? Estou na minha webcam aqui do notebook, está normal. Já a webcam está dando problema. Eu sei que a imagem da webcam e o áudio são totalmente diferentes, né? Então, infelizmente, me desculpem, senhores, se não der certo esses áudios, eu tenho que melhorar. Bom, ok. Eu lembro que a gente vai comprar outro equipamento e a gente compra. Então, tem todas essas questões aqui. E o fechamento disso tudo, essa análise paralela, eu faço um comentário interessante no resumo. Então, se vocês vão ainda não estar lá no site, porque na quinta-feira, na próxima, eu vou fazer uso do texto lá de Corinto. que diz que... Deixa eu pegar o texto aqui, só para me lembrar, o texto que ele diz. Vou usar o texto de 1 Coríntios 6, 19, capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Próxima quinta-feira, ele diz assim, Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostos comprados por bom preço, glorificar e pôres a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse aqui é um outro texto que as pessoas querem usar para dizer que o Evangelho não pode fazer tatuagem. Ou seja, Levítico, que era o fundamento base, caiu por terra. Romanos, foi na aula anterior, na quinta passada, caiu por terra. Aí, usei o texto de Apocalipse, se Jesus fez tatuagem ou não, não categorizei nada, não afirmei nada, coloquei probabilidade em dois códices, porém, não trouxe a conclusão, porque a conclusão está no esboço, aí, quando eu terminar, o senhor pode dizer que vocês vão saber. Não é a minha posição, a posição dentro dos códices. Afinal, Jesus tinha uma tatuagem ou não? Mas vocês vão ter a plena convicção e certeza com fundamentos, tá? Não é com achar o que eu acho, com o que eu creio, não, não lido com isso. Eu lido com fundamentação, as pessoas estão vendo, tá? E esse texto de Corinto vai ser na próxima quinta-feira e vamos ver, né? Já que o corpo é templo do Espírito Santo, como fica isso? É, e aí, e esse texto, é aquele negócio. Eu mesmo levanto os textos para explicar se existe a probabilidade ali de estar relacionada à tatuagem ou não. Aí, quando chega, o professor vai expondo aqui o cabalada com o esboço, ele pega o somente e falou, eu sei agora. Aí, você que faz? Pega esse esboço e leva para as pessoas que dizem que não podem ter tatuagem. Calma. Muito obrigado pela atenção, não se esqueçam. Depois que eu editar e subir esse vídeo novamente, compartilhem, se inscrevam no meu canal, vão lá no meu site, e vão buscar esse esboço de graça de vocês. Deus se arrepende. E aí? Tá certo? Um abraço, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.